A polícia militar agiu rápido contra o crime de tráfico de drogas. Foi por meio da operação Férias Seguras, no bairro Palmeiras, onde uma equipe de militares interrompeu o andamento de ações de supostos traficantes da região. O tenente Rafael Lemos gravou um vídeo. As equipes recebem a informação que o indivíduo estaria realizando a intensa comercialização de torpecentes. Foi repassada a característica desse indivíduo, ele já é conhecido no meio policial. O local onde foi informado também já é conhecido como ponto de comercialização de torpecentes. Foi montada uma operação, os militares foram colocados em ponto estratégico para monitorar o tráfico de drogas. Foi constatado o crime de tráfico de drogas. As equipes iniciaram a progressão para tentar abordar o suspeito. O suspeito tentou evadir, contudo ele foi abordado. E durante busca no local foi localizado 32 pedras de substância análoga a crack fracionadas, prontas para ser comercializada, e mais duas pedras grandes, totalizando 80 gramas de crack. E foram localizados também mais seis papelotes de substância análoga a cocaína e uma quantidade de dinheiro, mais de 200 reais. O indivíduo aí foi preso por tráfico de drogas e conduzido para a delegacia de plantão.